O que acontece? Agora vai ter um stand-upzinho lá dentro, e ele tá trabalhando agora, mas depois eu faço a questão de levar ele nesse lugar e te chamar lá pra você resolver, levar ele pras ideias. Boa tarde. Boa tarde, gente linda. E aí, Desirê. E aí, gostosão. Você tá bem? Tudo ótimo. Ai, delícia. Que isso? Que isso? Que isso? Caralho, você assustou a criança. Gabi, vamos ali rapidão. O que foi, Malu? É o tio Desirê. Eu tinha visto o homem do saco. Ela é tipo isso, mas fica tranquila, né? Fala alto, Desirê. Fala alto, Desirê, você tá falando baixo. Bota pra gritar, Desirê. Como é que bota? Tô careca. Bota. Norome! Romi! Ai, eu vou sentar que eu sou vegana. Não é pra escrever home, cara. Não é pra escrever home, não. Enfia o dedo. Enfia o dedo. Meu Deus, meu Deus. Agora eu tô com três bolinhas, Delgado. É isso? É isso, é isso mesmo. É isso, mãe. Vai lá. Ai, que bom! Pra você que tá falando comigo no WhatsApp. Eu sim, meu mano. Cheguei. Que bom, querida. Oi, Pathy Pitbull, tudo bem? Tudo bom, querida. Eu vou pegar? É, eu vou fazer uma festa lá em casa. Eu vou te convidar. Vou fazer uma costela no fogo de chão. Você traz a costela e eu dou o chão, tá? Não tem problema, não tem currutei. Gente, eu vou começar o show de humor aqui com piadinhas. A gente vai fazer diálogos, tá eu e o Kremson, tá bom? Tá, tá bom. Todo mundo tá ouvindo. Meu Deus, vocês estão ouvindo. Ih, calma aí, vói. Ih, calma aí, gente. Chefe de tercire, você sabe que eu trabalho fendendo ovo, né? Sim. É, eu sou meu próprio chefe, mas se tu fosse a minha chefa, eu juro que eu ia te pedir um aumento de salário. Por que que eu aumentaria? Porque eu tenho quatro companhias atrás de mim. Quais? Até água, até telefone, até luz, até o cartão de crédito. Nossa, que tá parecendo. É muito eu isso, véi. Essa é minha vida. Vamos ali na frente, gatinha. Tu sabe que a gente tem que se atualizar na vida, né? Caralho, tem muita gente aí. A gente, tu sabe falar inglês? Ô, Henk, tem uma pessoa aqui na minha. Então, como é que você fala irmã inglês? Císter. E se fosse estufada? Cisterna. Meu Deus, velho. Obrigado, velho. O terceiro aí, mora onde? Desgraça. Para, porra, de me ligar, buceta. Eu tô no show, pá. Ah, vai lá. Ai, ai, tu mora onde? Na minha casa. Minha, o terceiro, a nossa? Nossa, é na alminha. Merda. Ai, graça, meu. Só as crianças que tão gostando. É, eu acho. Oi. Ô, já que você é inteligente, me diz a velocidade da luz. Hã? Tá, aqui no Vanilla, fala aí. Tá muito alto, eu não consigo ver. 2.989.758 metros por segundo. Tá, agora me diz a velocidade da sombra. É a mesma, só que de Marcharé, né? O meu QI não é tão elevado assim. E se eu demorar pra rir, é porque eu demorei pra entender. É, deixa eu demorar pra rir, é porque eu não podia entrar, né? Mas eu tô, né? Vai, seu Fredson, vai. Ô, a terceira, mas deixa eu dizer o seguinte, né? Eu sabia que tu tava te envolvendo por aí, mas se tu ficar comigo, tu vai esquecer o Isaías. Que Isaías? Viu? Tu já esqueceu. Ah! O que foi? O que foi? Policial! Socorro, policial! Por favor, ajude-me, policial! Calma, calma, senhora. O que aconteceu? Rápido, tem muita gente morta aqui. Nossa, onde você está? No cemitério. Nossa, senhora. Resolvi. Padre, é pecado namorar com dois homens ao mesmo tempo? No seu caso, não é pecado não, é milagre, né? Engraçado. Ah, que engraçado esse. E deixa eu te perguntar, Altencini, tá onde que tu é? Eu sou de Dubai. É sério? Sim, Dubai, o que o Uber quer ser a viagem. Doutor, pelo meu peso, qual seria a minha altura ideal? Nove metros. Ah, sim! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô muito raro! É nada, eu tô com tua altura, né? Tô muito nova. Fala, bro! Alô! Mirtes! Oi, o que aqui? Tudo bem? O terceiro. Bem demais. Eu não tô ouvindo muito. Agora tu me diz assim. Já que a Xene falou antes de inglês, né? Qual que é o teu nível de inglês? Alto! Então, traduz, não pode. Quente! Forma uma frase. Está tão quente aqui hoje! Contratada! Eu tô gostando de uma pessoa! Fala com ela, ué! Falei! E o que ela disse? Fala pra ela, ué! Eu não... Fala você! Não sou seu empregado, ué! Ah, sim! Toma! Toma! Fala é essa, piada é boa, vai, Cressão! Você viu? Rouparam um calentário? Sim, cada um pegou seis meses! Ai, eu tô chorando, ai! Por quê? Sonhei que você tinha morrido! Mas eu não mori! Por isso que eu tô chorando, ai! Meu Deus! Ai, eu vou abrir a sua porta agora! Toque, toque! É quem é? Vera! Vera quem? Verá quem é se abrir essa porta! Ai, meu Deus! É muito ruim, muito bom! O que é que eu vou dizer, né? Que é isso, amiga? Você já está petendo esse ocuto e já faz duas horas, chá! É porque tá escrito consumir em uma semana! Nossa senhora, babou tudo do meu peito! Desculpa! Aqui, seu creme! Como é que chama seus cães? Ou se chama... Corre no banheiro aqui, por favor, mano! Mas isso é marca de cueca! Vem aqui, vem aqui, corre aqui! Pois é, eles são boxers, né? Vem, vem, falou! Não, peraí, agora é minha vez, Tuto! É, porque tu sabe que eu, quando é pra fazer merda, eu faço, né? Agora eu virei... Eu vou fazer uma mágica! Então faz uma mágica! Bom! Você tá solteira, não te quero mais! Bom, estou grávida! Bom, não vou assumir! Bom, você vai ser tio e filha do seu irmão! Meu Deus! Ô, Desirê, o Davi tá chegando! Não, pai! Ô, doutor! Ô, doutor, eu acho que eu tô meio surda! Por quê? Só escuta metade do que a pessoa fala! Ok, vamos verificar! Repita o que eu digo! 88... 44! É metade mesmo! Mas deixa eu ter de ser assim, cara! É tão ruim que se torna bom! Foda-se de estar indo na plateia, maldiano! Eu tô mexendo o teirinho aqui, Diário! Ó, tem pessoal que já foi até lá pra trás, ó! Eu não sei se eles foram lá pra trás, porque a gente é muito lindo ou o quê, né? Estou preparado, estou preparado! Pode continuar, pode continuar! O que é um punhado? É o que cabe na mão! E o bocado? É o que cabe na boca! E o cunhado? É o que... Ah, deixa quieto! Professor, como se fala dia de pagamento em inglês? Pay e pay! Porco, vai no baileiro, lá! Mano, eles... Eu tô bem simples, né? Ó, mais tarde, porque você me mandasse a matéria que vai cair na prova! Ah, claro! Tenho atos! Tenho! Então fala! Eu tenho atos! Meu Deus do céu! Mas olha, que relógio bonito! Você gostou do meu relógio? É sim, é tetiamante, ele? Não, ganhei do meu pai mesmo! Ai, 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 ai! Olha, eu vou te dizer assim, ó... Esses tempos eu sonhei, né, que tu era uma assaltante, sabia? Ah, é? É, se tu fosse uma assaltante, eu ia perguntar onde é que tu mora! Na casa do meu irmão! E onde mora teu irmão? Mora comigo! E onde vocês moram, caramba? Tão juntos! Ai, meu Deus do céu, meu Deus! Você sabia que as caixas pretas dos safiões são larancha? O quê? Não são caixas? Não! Qual é essa piada? Agora que eu entendi, velho! Agora que eu entendi, cara! Agora que eu entendi, cara! Falou que, gente, essa piada que eu vou falar agora é pro Davi, meu macho, que me engravidou! E ele tá aí, gente! Vem pra cá, meu macho! Vem pra frente! Vai escutar as minhas piadas, lindo, gostoso! É, me engravidou, ele é o programador da cidade, gente! Eu amo ele! É! Eu, Desirê! Eu, Desirê! Mas por que você escolheu ele pra te engravidar? É porque ele é rico, né? E aí, eu não vou precisar te pagar a pede de criança, que é 80 reais! Aí, ele vai colocar de graça! Você tá vindo de rimar! É! É! Olha que eu falo! Ai, pai! Eu cortei o dedo! Chupa ele que passa! Mas é que eu não tô achando! Nossa, que pesado, velho! Ó, Tessiri! Ah! E tu quer sair comigo? Essa chuva? Não, não, comigo mesmo! Ah, sim! Ai, gente! Pera aí, pera aí! Alô! Tô ligando pro suporte técnico! Ah, sim! E quem posso ajudar? Ah, a minha moto está em internet e não tá funcionando! Tem alguma luz acesa? Tem, até a sala! Ah, sim! Não, eu gostei dela, né? Mas ninguém eriu, velho! Acho que ninguém entendeu, velho! Tu sabe que o amigo, né? Faça um cheque de 60 contas aí pra mim, né? Ah, 60 se escreve com um S ou com dois S? É melhor eu fazer com dois D30, então, né? Ah, 60! Como é que tu escreve 60? Ainda bem que esse show é de graça! Se tivesse pagado, a gente ia levar a bala no pulo! É, né? Meu Deus do céu! Tá louco, né? Então, me tem uma coisa, mestre! Lontra! Por que todos os chineses são tão parecidos? Eu não sou o mestre Lontra! Alguém 10 reais, obrigada! Com quatro, ó! Gente, obrigada! Não precisava, minha filha, dar isso tudo, não! Já acabou, já acabou! Para, minha filha! É coisa rápida, mano! Você vai ficar com de meia hora aí! É! Ótimo! Ó, Delgado! Ninguém riu das piadas! Eu tô me sentindo real! Ela quer comprar interessação, viu? O povo me ameaçou de morte aqui! Porque odiaram as piadas! Meu Deus do céu! Se eu sair daqui, eu morro, meu Delgado! Morre não, morre não! Morre não? Fala o seguinte, morre não! Vocês cobram do Delgado tudo e douro que vocês ganharem aí, dá bom! É! A gente cobrou o dízimo cultural! Aí eles deram 15 reais! 10 reais! Não pode, velho! Mentira! O Crevson ganhou 5 reais! Qual que é a sua conta, Desirê? Fala pra mim! Não precisava não, Delgado! Não, mas fala aí! Fala aí! 14796! Pronto! Dá pra você compartilhar! Não é isso, Delgado! Não! Aqui! Nossa! Eu vou ficar devendo 30 quêtes pra você! Até... Qual que é o seu, seu crédito? Fala pra mim! Ai! A minha filha também, Delgado! Adoro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Muito obrigado! Meu Deus do céu! Vou fazer uma cirurgia! Porque meu estômago já foi! Meu Deus do céu! Caramba, puta que pariu! Eu não viesse, porra! Ah! Vai te cantar! Eu brinquei, né? Ah, brigada! Vamos tomar isso ali, Hunter! Eu vou dormir! Eu agradeço, viu, Piranha? É uma relação de amor e ódio, né? Gente, o que é isso? Meu Deus, obrigada! Gente! Apareceu 200 milhões da minha conta! Eu tô rica, gente! Ai, não acredito! Ai, brigada! Meu Deus do céu! O que é que tá depositando tudo isso pra mim? Eles tão depositando de dó da gente, que a gente foi um fracasso! Foi uma bosta! Ô, tecido aí! Peraí, olha isso! Isso é a solidariedade, né, Delgado? Porque aqui... Sente o pique dessa ruiva, Delgado! Ah, ah, é! Olha o punheteiro! É o punheteiro ali, é o punheteiro! Meu Deus do céu! Tem nem 15 anos direito que o pique de riqueza... Ó, ó, quem tá aqui...